Hoje, uma licenciatura de Bolonha é pouco. O mercado de trabalho exige muito mais, exige especializações, exige capacidade tecnológica. E nesse sentido, e procurando ir de encontro à complementaridade da formação dos nossos alunos, optámos por oferecer um mestrado que também não existia em Portugal, que completasse esta formação. E esse mestrado, então, é um mestrado em Turismo de Interior com Educação para a Sustentabilidade. O plano curricular deste mestrado estará estruturado em dois anos. O primeiro ano, uma parte curricular com cadeiras ligadas à sustentabilidade, à gestão e inovação de produtos e de recursos turísticos. E um segundo ano de desenvolvimento de um projeto que pode ser de cariz mais teórico, com o desenvolvimento de uma tese, um seminário de revisão bibliográfica, ou com o desenvolvimento de um projeto em estágio, em que os alunos poderão desenvolver um trabalho que tenham aplicado durante o seu estágio, com o devido enquadramento teórico e depois com a apresentação de um modelo de desenvolvimento que tenham analisado durante esse mesmo estágio. As saídas profissionais, neste momento, estão muito focalizadas em associações de desenvolvimento local e regional, nas câmaras municipais ligadas às equipas da variação do turismo, da juventude, do desporto e lazer e em empresas de animação e de desenvolvimento concentrado nas autarquias. Rara hoje, é raro um município que não tem associado ou uma empresa municipal ou um técnico de turismo que saiba organizar essa oferta de uma forma harmoniosa, sem grandes assimetrias regionais e que saiba envolver as comunidades e sensibilizar a comunidade local para esta importância desta atividade económica que pode realmente revitalizar o nosso interior e dar-lhe uma imagem que por vezes esteve um bocadinho esquecida, mas que através desta atividade pode afirmar os nossos destinos do interior.